Ave Maria, cheia de abraços, Senhor Deus, bendita sois vós e franceses, bendita o mundo, o nosso Deus e Deus. Santa Maria, a vida de Deus, ao Pai, com o nosso Senhor, agora é a hora de nossa morte. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, a paz e a vida, ai, luta a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, a paz e a vida, que o Senhor esteja convosco, e esta no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desçam sobre vocês e permaneçam para sempre, a paz, a saúde, a alegria de viver no mundo fazendo o bem, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva as nossas mãos! Viva a nossa senhora! Vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe! Graças a Deus! Viva a nossa senhora!